Exames de pré-natal apontavam gravidez de gêmeos, mas na hora do parto, na maternidade, uma surpresa não tão agradável. A mãe deu a luz a apenas uma criança. O caso aconteceu na maternidade Evangelina Rosa. A dona de casa, Elaine Beatriz Pereira, de 23 anos, chegou ao hospital certa de que daria a luz a duas meninas. A tia de Elaine, nervosa, exibia exames de ultrassom da jovem, feitos durante o pré-natal, que comprovavam a gravidez com dois fetos. O exame mais recente foi feito quando Elaine estava no sétimo mês de gravidez. A gente ouviu o batimento cardíaco. O médico que atendeu a gente, dois acadêmicos, falou que era o batimento cardíaco das duas crianças e disse que as crianças já estavam em posição de nascer. Segundo os familiares, a dona de casa deu entrada na maternidade para fazer a cesariana por volta das duas horas da tarde. A cirurgia durou cerca de uma hora e meia, mas só às cinco horas da tarde, os familiares receberam informações sobre o estado de saúde de Elaine Beatriz. E a notícia de que ela tinha tido apenas uma menina. Fui pedir uma explicação para o doutor. O doutor disse que não tinha explicação para me dar, tá entendendo? Diz que só tinha uma criança e pronto. O que eu queria saber mais dele, tá entendendo? Aí eu fui humilhado lá, ali na sala dele ali. A gente esperava nove meses, né? Duas crianças. Fiz o exame tudo particular e agora sumiu a criança, só tem uma. Eu queria um explicativo do médico e ele não teve nenhuma explicação, nada. Fui e foi embora. Você quer sua filha? É, minha filha. Eu quero minha filha de volta. O médico que fez o parto foi identificado como Ernesto. Segundo a direção do hospital, ele não estava no prédio quando nossa equipe de reportagem chegou ao local. Por isso, não pôde prestar esclarecimento sobre o assunto. A médica plantonista que estava no hospital não quis gravar entrevista, mas afirmou que o erro está nos exames que a jovem fez durante o pré-natal.